Não roubou nada Fala galera, beleza? Aqui é a Leona Estou no canal do meu amigo Matheus Ribeiro Hoje nós estamos a Jola Trollite com nossos amigos Vamos colocar café Na garrafa de bota E vamos dar pra eles beberem Aguarda o vídeo galera Vai falar que é pós? Tchau Agora é só esperar ele chegar, galera Roda a vinheta, editor Deixa a Leanda gravar Não, que Leanda, ai, tá vendo? Olha, deixa, porque você vai beber Não, eu não vou beber Bebe, Diego Não, cara, só uma vez, só Olha como é que tá gelado Vai O que você diria? Bebe, Jorge, não tem nada, gente Cara, que bobeira Vai querer não Vai um final de três, filho Vai que você é bobo Nossa, trigo até, ó E mais nada na sua casa O que foi, Jorge? O que foi, Jorge? O que foi, Jorge? O que foi, Jorge? Bebe um pouco, Diego Agora toma de verdade Não, quer mais? Não, essa é de verdade, senhor Tá lacrado aí, toma 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 aí, senhor Toma aí, senhor Toma, menino Quer um pouquinho, não, Diego? Não, não pode beber Não, não pode beber Tá fechada Toma Bebe, Jorge Oi Gravei, eu fui trollar Pro bebê coca aqui Tava coca pro café Passando mal Bebe um pouquinho, Diego Bebe, Diego Essa aqui é o pior Arrubou o nosso Gente, colou a punta que subiu o bonde O que ele fez isso? O que? Eu nem vi que ele pôs no trem O Jardim mandou colocar como é que foi, Diego Ó, lá não Vai de venta Vai de venta Vai de venta E vai de venta Colou a bunda aqui, Diego? Colou a bunda Olha o superfante lá de cima Cadê, Diego? Deixa eu ver Deixa eu ver, mostra aqui Cadê? Eu falei ainda É brincadeira isso não Bota na cadeira Cadê, Diego? Deixa eu ver Deixa eu ver se colou Cadê? Deixa eu ver se colou Cadê? Deixa eu ver se colou Deixa eu ver se colou Cadê? Deixa eu ver se colou Cadê? Cadê? Ó, mostra aqui pra ele ser melhor Mostra aqui pra ele ser melhor Só pra ficar crescendo aqui Ele vai ter que dar 25 pontos Não, eu vou te dar a minha ali Minha? Cadê? 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 Cê é doido, velho Falei Esse trem não tá assim Qual foi, Diego? Cadê, Diego? Calma Aí, sabe? Cola tudo no chão Eu parei ainda, velho Eu parei Faz que não Olha, olha lá Eu nem vi ele botando a cola, não E aí? Gostou? Gostei? Que ideia que cê deu, Jorginho? Foi boa? Gostou? Não vou falar isso Foi eu não Juro, de onde deu? Não foi eu que dei Ô, Diego Cê vai me trollar, Diego? Que dia que cê vai me trollar? Demorando muito? Que dia, cê vai ver Vai demorar? Tá demorando muito? Hein, Diego? Sai, mano Tá demorando muito, senhor Deixa eu ver Rasgou, senhor Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, Diego Vai, aqui, Diego Vai, aqui, Diego Cadê? 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 Nem estragou Nem estragou Estragou, não, fi Não vai mostrar essa bunda Olha lá Vai, coxa Vai, troca só E mostra ver Vai, bagabuna Eu paguei 30 conto esse short Fá filmada Então, galera O vídeo foi esse Quem gostou Deixe seu like Vamos bater uma meta De 150 likes Se você é novo no canal Se inscreva Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Vídeo toda sexta Às 8 horas da noite E todo domingo Ao meio-dia Siga a gente no Instagram Que vai estar aqui embaixo Valeu, galera Tamo junto Valeu, é nóis E fui Tchau 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 Tchau